Olá, sou o Francisco, sou tech programmer, mas nem sempre foi assim. Eu quando era pequenino gostava, o meu grande sonho era ser médico, como o meu pai. No secundário eu percebi que não ia conseguir ser médico. Ora, eu achei que era um conversador nato e comecei a pensar o que é que um conversador nato podia fazer. E achei que negócios era uma boa área, ou seja, ser um businessman, aliado a também ver filmes como O Lobo de Wall Street e coisas do género. Achei piamente que ia ser um grande empresário. Quando cheguei à faculdade, a vida de faculdade é espetacular, mas também é altamente desviante. E eu acabei por nem sequer acabar o curso de gestão e decidi que queria ir trabalhar. Acabei por encontrar um amor na restauração. Eu trabalhei às mesas quase durante cinco anos e o meu percurso levou-me a que nos dois últimos anos e meio eu estivesse num restaurante que era uma casa onde não só estava num sítio onde se comia bem, ou seja, o que eu vendia era bom, mas também as pessoas que lá estavam eram pessoas muito boas de coração. Agarraram-me e disseram, tu tens potencial nesta área, que é a restauração. Vamos tornar um homem, dizia o meu chefe na altura, o meu gerente, o seu Mário Brito. Houve uma cliente do restaurante onde eu trabalhava que no último mês em que sabia que eu estava a sair foi lá comer algumas vezes. Uma cliente regular, já me conhecia desde que eu tinha entrado na casa. E essa cliente trabalha com vocês, com o Montepiú. E a dona Alexandra disse, falou-me da Academia de Código, disse que era uma boa oportunidade, disse que outras pessoas já o tinham feito e disse para eu me informar. E assim o fiz. Há um dia em que eu lhe digo que sim, que de facto tinha de ver o que era a Academia, que já tinha percebido o preço da Academia e tudo isso. E a dona Alexandra disse-me, falou-me da ajuda que o Montepiú tem. E depois disse-me, Francisco, se por alguma razão o Francisco não tiver a capacidade de pedir o empréstimo, se me prometer que faz a Academia, que acabe e comece a trabalhar o parque da Academia. Cheguei à Academia, adorei a Academia, foi um espetáculo. Aquilo é espetacular, é uma experiência, sem dúvida. São quatro meses intensos. Psicologicamente, emocionalmente, é uma experiência enriquecedora. E não só uma experiência enriquecedora, é uma experiência que abre portas. E eu tenho a certeza que não estava ontem hoje se não fosse a dona Alexandra e se não fosse a Academia de Código. Hoje tenho liberdade financeira, sim. Só o simples facto de ter tempo já foi uma vitória enorme para mim. Eu acho que não vou tanto pelo poderio financeiro que ganhei. Vou mais pelo tempo que tenho e pela margem de progressão que a área tem. Sinto que tenho muito mais por onde nadar na área da tecnologia do que propriamente na área da restauração. E aí é que para mim é positivo a mudança que eu fiz. É o facto de ter visto o processo todo até agora. Me faz ter muito amor por aquilo que faço e muito orgulho também. É só o processo todo até agora. Ah, já tá? Acho que tá aqui.